Um outro bilhete No dia seguinte, Serginho acordou cedo, despertado pela mãe, que aflita, queria lhe contar uma novidade. Achei um bilhete do seu irmão, Serginho. Você disse que tinha procurado no meio das coisas dele, mas não fez isso direito. Bilhete? Mãe? Onde é que estava isso? Eu comecei a mexer nos cadernos dele e olha o que eu encontrei. Serginho pegou o bilhete e leu. Mãe, quando a senhora e o pai acharem esse bilhete, eu estarei longe daqui. Eu não posso explicar agora, mas um dia vocês vão entender o que eu estou fazendo. Fiquem sossegados, eu estou bem. Marcos. É a letra dele mesmo? Disse Serginho. Claro que é, meu Deus, falou a mãe. Onde é que esse menino está? O que ele está fazendo? Ele diz que está longe, mas onde? Como é que eu vou saber? Eu vou para a delegacia agora. Quem sabe isso ajude em alguma coisa? Puxa, mais um bilhete, murmurou Serginho. E o segundo que eu não entendo. O que? Surpreendeu-se a mãe. Do que você está falando, menino? Nada, mãe. Uma bobagem que eu pensei aqui, safou-se Serginho. Você sabe alguma coisa sobre isso e está me escondendo? Claro que não, mãe. Eu só acho que esse bilhete não ajuda muito, não. Você não entende nada disso? Eu vou falar com o investigador. Ele pediu para avisar sobre qualquer coisa que aparecesse. Depois que a mãe saiu, Serginho ficou pensando no bilhete do irmão e também no outro bilhete. Ou melhor, no pedaço do outro bilhete. E concluiu em voz alta, bilhetes nunca são boas pistas, só servem para confundir a gente. Uma baixa na turma Na tarde da quinta-feira, Serginho foi o último a chegar ao clube para uma reunião em que seria definido o prosseguimento das investigações no casarão. Pedro, Tigre, Renato e Napoleão já estavam lá quando ele entrou. Desculpe o atraso, pessoal, mas é que eu passei na casa do André antes de vir para cá. E cadê aquele medroso? Quis saber, Pedro. Ele não vem para a reunião. Aliás, mandou avisar que não vai mais participar do clube, informou Serginho, surpreendendo a todos. Ah, ele vai sair da turma? Que bom! Ele é muito medroso mesmo, observou Renato com satisfação. Espera aí, ponderou o Tigre. Por que ele quer sair da turma? Ele disse que está cansado de receber ordens do Pedro, que ele chamou de mandão, revelou Serginho. E ele falou também que não aguenta mais ser chamado de medroso. Mas é isso que ele é, falou Pedro. Pois é, mas ele disse que você só quer mandar e pensa que é o chefão da turma, continuou Serginho. Ué, ele tem medo de tudo, lembrou Pedro. Ele é que não podia ser o chefe, né? Deixa ele, Pedro. Não vai fazer falta nenhuma pra gente, comentou o Tigre. Olha, Tigre, eu contei a ele sobre ontem à noite, sobre o bilhete que achamos, e ele disse que a gente está se metendo onde não deve, e que isso vai acabar em encrenca com a polícia, explicou Serginho, preocupado. Você nem devia ter falado nada pra ele, comentou Pedro, repreendendo Serginho. Agora já foi? E o seu irmão, alguma notícia dele? Perguntou Pedro. Vocês não vão acreditar. Minha mãe achou um bilhete dele no meio de um caderno. Bilhete? Surpreendeu-se Tigre. E o que ele diz? Bom, o Marcão diz que está longe, que não pode explicar nada agora, mas diz que está bem. Longe? Mas onde é que ele está? Interveio Renato. O bilhete não diz, ele só diz que está longe. Que coisa esquisita! O que ele pode estar aprontando? Questionou Pedro. Coitada da sua mãe, o que ela vai fazer agora? Ela não sabe mais onde procurar, já fez até promessa para ele aparecer, disse Serginho. Ela levou o bilhete para a delegacia. Tem esperança de que isso seja uma pista para os policiais. Por falar em bilhete, e esse aqui, o que vamos fazer com ele? Perguntou Renato, enquanto mostrava o pedaço de papel. Vamos voltar ao casarão hoje à noite, avisou Pedro. Temos que descobrir alguma coisa antes da entrega de amanhã. Mas antes eu tenho uma proposta para fazer. Em que você está pensando, Pedro? Indagou o tigre curioso. Acho que nós devemos pedir ajuda, revelou Pedro. Para quem? Para a polícia? Interveio Renato. Mais ou menos, lembram do velho Alípio? Todos se lembravam. O velho Alípio era um delegado aposentado que morava na rua 15, tinha fama de maluco, porque conversava com as plantas e com um papagaio, sua única companhia em casa. Você está pensando em pedir ajuda para o velho Gagá? Para quê? Espantou-se Renato. Por que não? Ele foi delegado de polícia. Talvez ajude a gente a entender esse bilhete, explicou Pedro calmamente. Para mim, ele não passa de um velho doido, opinou o tigre. Pode até ter sido um bom delegado, mas hoje está muito velho. Espera aí, gente, ele tem experiência. Acho que devemos contar essa história para ele, mostrar o bilhete e pedir a sua opinião, rebateu Pedro. O Pedro está certo, interveio Serginho. O velho Alípio pode dar alguma orientação para a gente? Eu acho que ele só vai atrapalhar, vocês vão ver, insistiu o tigre. Acho que a gente devia continuar investigando sozinho. Acho que não custa nada ouvir a opinião dele. Tigre defendeu-se Pedro. Acho que não vai atrapalhar em nada. Tá bom, Pedro. Vamos até lá, mas depois não diga que eu não avisei. Visita o velho Alípio. O jardim da casa era bem cuidado, o que indicava que o velho Alípio dedicava um bom tempo às suas flores. Os meninos abriram o portão e atravessaram um corredor antes de bater na porta. Já vai! A voz suou logo após as batidas. Passaram-se alguns minutos e como ninguém atendeu a porta, tigre bateu mais forte. Já vai! A voz repetiu. E novamente, passou um longo tempo sem que ninguém surgisse. Não estou falando que o velho é louco, comentou o tigre. Pelo jeito, vamos ficar batendo aqui o dia inteiro e ele respondendo, já vai e não vai atender a porta. Espera um pouco, tigre, disse Pedro enquanto dava a volta na casa. Ele encostou o rosto na vidraça e olhou para dentro da casa. O velho Alípio dormia numa cadeira de balanço. Nesse momento, tigre repetiu as batidas na porta e o papagaio que estava num poleiro da sala respondeu, já vai! Pedro voltou rindo para junto dos companheiros. O que foi, Pedro? Perguntou o tigre. O velho está dormindo lá dentro. Acho que ele é meio surdo e não vai ouvir nunca essas batidas. Quem está dizendo já vai é o papagaio. Essa é boa, comentou Renato rindo. A gente ia ficar o dia inteiro aqui na porta. Ainda acho que é besteira falar com ele, opinou o tigre. Calma, tigre, vamos entrar e ver o que ele diz, falou Pedro. Ele adiantou-se ao grupo e girou a maçaneta abrindo a porta. Os meninos entraram na sala e imediatamente o papagaio pôs-se a berrar. Tem gente, tem gente. Muito lentamente, o velho Alípio abriu os olhos, ajeitou os óculos e olhou para o grupo. Ah, são vocês meninos. Eu estava descansando um pouco. Nós queremos conversar com o senhor. Acho que precisamos de sua ajuda, antecipou-se Pedro. Sente-se, fiquem à vontade e não reparem a bagunça da sala, disse o velho enquanto levantava-se com dificuldade da cadeira. Havia livros espalhados pela sala inteira e os meninos ajeitaram-se em um sofá empoeirado. O papagaio olhava com curiosidade para Napoleão. Calma, Sócrates, é só um cachorrinho, falou Alípio dirigindo-se ao papagaio. Tem gente, foi a resposta da ave. O velho sorriu e olhou para os garotos. Eu sei que tem gente, são os meninos aqui da rua, você não está acostumado a receber visitas, não é? Tigre era o mais impaciente e a todo instante cutucava Pedro até que o velho Alípio sentou-se em uma cadeira em frente ao grupo. Muito bem, vamos ver o que posso fazer por vocês. Pedro contou ao velho o primeiro encontro com cicatriz e a estranha reação de Napoleão. Falou da entrega misteriosa presenciada por Serginho e da visita que haviam feito ao casarão. Por fim, mencionou o pedaço do bilhete que Renato havia retirado pela janela. Alípio pegou o bilhete, ajeitou novamente os óculos e examinou de perto. Depois, disse A única coisa que dá para compreender aqui é essa tal entrega de sexta-feira à noite. E o que o senhor acha desse perigo que o bilhete fala? Perguntou Pedro. É difícil arriscar uma opinião. Não dá para saber do que se trata, explicou o velho. Pode até ser que se trate de algo ilegal, mas o quê? Não é o caso de chamar a polícia, sugeriu Renato olhando para os amigos. Não, filho, não dá para chamar a polícia por causa de uma simples desconfiança. Não há nenhuma prova de que algo errado está acontecendo na casa, só uma suspeita, respondeu Alípio calmamente. Mas se o senhor visse a cara do cicatriz, ele tem todo jeito de um bandido, observou Serginho. Acredito, disse Alípio rindo. Eu fui delegado por muitos anos e posso garantir que nem sempre os bandidos têm cara de bandido. Há muitos criminosos com cara de gente boa. Além disso, o fato de um homem ter uma cicatriz no rosto não significa que ele seja um bandido. Eu mesmo tenho uma cicatriz aqui. Ele levantou a camisa e mostrou a barriga. Mas é só a marca de uma operação. E o que podemos fazer? Perguntou Pedro. Acho que o jeito é dar uma espiada nessa entrega de amanhã à noite, respondeu o velho no mesmo tom calmo. Só isso? Impacientou-se Tigre. Não vale a pena dar uma investigada na casa? Não é nada aconselhável. Vocês são corajosos, mas estão infringindo a lei e invadindo uma casa, explicou Alípio. Mas só acompanhar a entrega não significa que a gente vai descobrir alguma coisa, falou Pedro e os outros meninos concordaram. Eu sei disso, mas não há nada melhor para se fazer por enquanto. Pode ser que essa cicatriz não esteja fazendo nada de errado e vocês estejam desconfiados à toa. Então, por que ele só faz entregas à noite e toma todo esse cuidado? Quis saber, Serginho. Eu estava na rua na segunda-feira e vi como eles vigiaram a rua antes de sair com os pacotes. Concordo que isso é muito estranho mesmo, mas é melhor ter certeza das coisas antes de agir, aconselhou o velho. E o que o senhor acha que devemos fazer? Perguntou o tigre. Eu tenho um amigo na polícia que talvez possa ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar esse bilhete para ele e falar desse cicatriz. Vamos ver se ele sabe de alguma coisa sobre isso. E nós, o que podemos fazer? Falou Pedro. Por enquanto nada, acho que vocês devem ficar longe da casa, sugeriu Alípio. Se vocês forem apanhados lá dentro, a coisa pode complicar-se, pois vocês estarão invadindo um domicílio e isso é crime. Mas a gente vai ficar esperando o quê? Insiste o tigre inquieto. Olha, vamos combinar uma coisa, eu vou falar com esse meu amigo e amanhã a gente conversa e decide o que fazer. Podemos até verificar juntos essa entrega de que o bilhete fala. O que vocês acham? Os meninos se entreolharam e pareceram concordar com a proposta do velho Alípio. Muito bem, ele prosseguiu, mas por enquanto afastem-se da casa, não vale a pena arriscar-se à toa e isso pode ser perigoso. Está bem, disse Pedro, como se falasse pelo grupo. Vamos esperar até amanhã. Ótimo, disse o velho Alípio. Vocês são corajosos e têm bom senso. Depois de agradecer e despedir-se do velho, o grupo deixou a casa. Na rua, Tigre olhou para Pedro e disse, não falei que ele é meio gagá? Você viu como ele falou com o papagaio? Isso não é nada, Tigre, a gente não conversa com Napoleão, respondeu Pedro. É, mas com ele é diferente, replicou o Tigre. Escuta, Pedro, nós vamos mesmo parar as investigações? Interrompeu Renato segurando o companheiro pelo braço. Claro que não, respondeu Pedro rindo. Só falei aquilo para não deixar o velho preocupado. Enquanto ele cuida do bilhete, nós cuidamos do casarão. Nós não combinamos dar uma olhada lá hoje à noite? A turma é seguida. Às oito em ponto, Tigre, Renato, Serginho, Pedro e Napoleão chegaram à sorveteria. Lá, Bia juntou-se ao grupo. Como é que nós vamos fazer hoje? Ela quis saber. A primeira coisa que a gente vai fazer é tomar bastante cuidado, avisou Pedro. Os caras podem ter visto a janela quebrada e percebido que a gente andou por lá. Só que hoje eu não posso chegar tarde em casa, falou Bia. O meu pai deu a maior bronca ontem. Então vamos logo para lá que hoje vamos precisar entrar dentro do casarão para descobrir o que está acontecendo, explicou Pedro. Eu fico com a Bia fazendo a vigilância na rua, avisou Serginho. Pedro percebeu que o companheiro falava aquilo porque sentia medo de entrar no casarão, mas ele deixou passar. Afinal, aquilo resolviu seu problema. Tigre não ficaria junto da menina outra vez. Mas vocês vão ter que ficar muito atentos se os caras pegarem a gente lá dentro. Estamos fritos, alertou Renato. É mesmo, concordou Tigre. Lembre-se do que falou o velho Alípio. Entrar na casa é crime. Pode deixar, eu e a Bia ficaremos de olho, disse Serginho. Então vamos lá, comandou Pedro. Lá estão eles de novo com aquela menina loira. o comentário o comentário foi de Lurdinha para Sônia, Aninha e Marisa que estavam sentadas no fundo da sorveteria. Você perguntou para o seu irmão quem é ela, Aninha? Perguntou Sônia observando o grupo. Nem viu Tigre direito hoje, ele ficou o dia inteiro na rua. Olha lá, eles estão saindo com ela, avisou Marisa. Onde é que eles estão indo? Sônia não conseguiu esconder sua curiosidade. Eles devem estar indo para o parque, mas vão fazer o que lá? Falou Marisa. Não sei não, acho que eles estão aprontando alguma coisa. Intervei Lurdinha. Eles estão com um ar muito misterioso. Vamos dar uma olhada onde é que eles estão indo, propôs Aninha. Que isso, Aninha? Você está querendo que a gente saia atrás desses meninos? Espantou-se Marisa encarando a amiga. Eles devem estar atrás de alguma bobagem por aí? Já pensou se eles percebem que nós estamos seguindo? disse Lurdinha. Pois eu acho que vale a pena dar uma olhada para ver o que eles estão fazendo, insistiu Aninha e ignorando os argumentos das amigas. É esquisito porque essa menina está junto. Eles nunca aceitaram meninas no grupo. Estou achando que você está mesmo com ciúmes dela, falou Lurdinha. Espera aí, Lu. Eu acho que a Ana está certa. Não custa dar uma espiada. Vai ser divertido, retrucou Sônia. Pronto, olha a outra com ciúmes também, comentou Marisa. Que nada, fiquem aqui vocês duas, eu vou dar uma olhada neles, avisou Aninha. Você vem, Sônia? É, acho que vai ser divertido mesmo, concordou a amiga. Pois eu vou ficar aqui mesmo, não quero bancar a boba, avisou Lurdinha, tentando desestimular as duas amigas. Eu também, falou Marisa, onde já se viu ficar andando atrás de um bando de meninos. Vamos embora, Sônia? Deixa essas duas aí, convidou Aninha. Podem ir, replicou Marisa. Quero ver vocês fazerem papel de bobas indo atrás deles. Então, tchau pra vocês, disseram Aninha e Sônia, antes de saírem da sorveteria atrás da turma. Vigilância no parque. Dois carros estavam estacionados diante do sobrado e da rua. Era possível ver as luzes acesas em seu interior. A turma passou devagar pela rua e continuou andando para não despertar suspeitas. E agora, como vamos fazer? Inquietou-se Tigre. Calma, vamos até o parque fazer hora. Podemos esperar que eles saiam da casa, propôs Pedro, que ia à frente da turma. O grupo dobrou a esquina e dirigiu-se ao parque. Nenhum de seus integrantes percebeu que eles estavam sendo seguidos. E se eles não saírem de lá? Perguntou Serginho depois de sentar-se em um dos bancos do parque. Nós não temos pressa. Eles não vão ficar a noite inteira lá dentro, opinou Pedro. É, mas e se ninguém sair, nós vamos entrar a si mesmo? Questionou Renato. Acho muito arriscado entrar enquanto eles estiverem lá, respondeu Pedro. O que você acha, Tigre? É, também acho. É melhor a gente aguardar um pouco. Silenciosamente, duas meninas esgueiraram-se pelo parque e ocultas pelas árvores permaneceram vigiando o grupo. Não estou gostando de ficar aqui sem fazer nada, impacientou-se Renato. E o que você propõe? Perguntou Tigre. Ah, sei lá, só não gosto de ficar aqui parado. É, mas não tem outro jeito, eu não vou entrar enquanto os caras estiverem lá dentro, manifestou-se Pedro. E vamos ficar aqui, esperando o tempo passar, insistiu Renato. Eu não posso ficar muito tempo, falou Bia preocupada. Calma, gente, não adianta ficar reclamando, interveio Serginho. Eu tive uma ideia, disse Tigre, pelo menos fazemos alguma coisa e não ficamos aqui parados. E qual é essa ideia, interessou-se Pedro. Vamos nos separar para não despertar suspeitas. Depois, um por vez, passa em frente ao casarão e tenta ver o que está acontecendo. O que vocês acham? Acho que não vai dar para ver nada sem entrar na casa, replicou Renato, pouco animado. Mas pelo menos a gente se movimenta e não fica parado aqui, feito bobo, prosseguiu Tigre. Está bem, vamos fazer isso, concordou Pedro. Se os caras continuarem na casa, a gente se encontra na sorveteria. Combinado, propôs Tigre. Tá bom, quem é o primeiro a ir? Quis saber, Pedro. Eu vou, porque já está ficando tarde para mim, manifestou-se Bia. Então eu vou com você, antecipou-se Tigre. É perigoso você andar sozinha por aí a esta hora. Pedro irritou-se novamente com o companheiro. Os planos de Tigre sempre acabavam por deixá-la sós com Bia. Já vamos indo, avisou Tigre. Daqui a alguns minutos mais, um de vocês faz o mesmo, certo? Os três meninos ficaram vendo o casal se afastar em direção ao casarão. Serginho olhou para Pedro e comentou. Eu estou achando que o Tigre está muito interessado na Bia. Claro que está. Você não viu ontem à noite. Ele nem percebeu que os caras tinham entrado no sobrado, concordou Pedro. É, mas ela parece que não está ligando muito para ele não, opinou Renato. Mas ele ficou interessado desde aquele primeiro encontro. O André tinha razão quando falou que ele ficou gamadão, lembrou Serginho. Por falar em André, será que ele não vai com a gente na Vila Nova amanhã? Perguntou Pedro. Puxa, é mesmo? Amanhã é dia de jogo. Eu tinha até esquecido disso, falou Renato. Pois é, e já vamos jogar sem o Marcão, o que vai complicar bastante o nosso time, analisou Pedro. Marcão era de fato o melhor jogador do time. Todos os meninos sabiam disso, embora ninguém admitisse publicamente. Sua ausência enfraquecia bastante a equipe da Rua 15. Amanhã cedo eu passo na casa do André, aposto que ele também se esqueceu que tem jogo, disse Serginho. Bom, agora é hora de mais alguém passar na frente do casarão, lembrou Pedro. Você quer ir, Renato? Tá bom, espero por vocês na sorveteria. Por essa Renato não esperava. Renato atravessou a rua e começou a se aproximar do sobrado de tijolos vermelhos. Os dois carros continuavam estacionados perto da casa e as luzes permanenciam acesas em seu interior. Quando estava em frente ao sobrado, ele diminuiu o passo enquanto tentava ouvir alguma coisa. Como ainda havia gente dentro do casarão, sua ideia era seguir até a sorveteria onde já deveriam estar Tigre e Bia. Ele caminhava perto do muro e se aproximava do portão de ferro da casa. Nesse momento, cicatriz saiu à rua e os dois quase dão uma trombada. Renato não conseguiu disfarçar o susto e rapidamente se afastou pela rua em direção à sorveteria. Quando já estava distante, ele olhou para trás. Os dois carros continuavam estacionados, as luzes estavam acesas, mas o cicatriz tinha desaparecido. Surpresas no parque Serginho e Pedro continuavam conversando sentados no banco do parque, observados por Napoleão. Você ouviu isso, Serginho? Sussurrou Pedro. Isso o quê? Essas vozes, continuou Pedro falando baixinho, tem gente espionando atrás daquelas árvores. Vamos embora daqui, Pedro, disse Serginho levantando-se. Nada disso, vem comigo, vamos ver quem é. Os dois caminharam pela alameda cercada de flores como se fossem em direção à outra saída do parque. Nesse instante, as duas meninas saíram correndo e Pedro e Serginho não conseguiram identificá-las por causa da escuridão do lugar. Vamos lá, disse Pedro, pondo-se a persegui-las acompanhado por Serginho e Napoleão. As duas, percebendo que seriam alcançadas, separaram-se e continuaram correndo para direções opostas do parque. Serginho e Napoleão escolheram uma delas para perseguir enquanto Pedro continuava a correr atrás da outra. Pouco antes de chegar à rua do outro lado do parque, Pedro conseguiu alcançar a linha que havia diminuído o ritmo da corrida por causa do cansaço. Ei, o que vocês duas estão fazendo aqui? Nada demais, Pedro, disse a linha ofegante. Nós só estamos passeando. Você pensa que eu sou bobo? Vocês estavam atrás das árvores espionando a gente? Imagina, para que nós iríamos fazer isso? É isso que você vai me explicar direitinho agora? Foi nesse momento que uma outra cena chamou a atenção de Pedro. Do outro lado da rua havia uma viatura da polícia estacionada e conversando com os policiais não foi difícil para Pedro reconhecer cicatriz. Meu Deus, o que esse cara está fazendo lá? Ele disse como se estivesse pensando em voz alta. O que foi, Pedro? Que cara? Interessou-se a linha. Não é nada, linha. Esquece. Cortou a conversa Pedro. Vamos voltar para a sorveteria que eu quero conversar com a turma. Pedro, o que vocês estão fazendo? Nada, linha. Nada que interesse. Não acredito. E quem é a menina loira que estava com vocês? Ah, é a Bia. É uma amiga nossa, respondeu Pedro rindo da curiosidade de linha. Serginho, Sônia e Napoleão chegaram até eles. Veja quem também estava lá vigiando a gente, disse Serginho. Sônia riu e falou oi para Pedro. Nesse instante, a viatura da polícia se afastou pela rua enquanto cicatriz fazia o mesmo em direção oposta. Pedro teve vontade de chamar a atenção de Serginho para a cena, mas não quis comentar o assunto perto das duas meninas e o grupo voltou para a sorveteria. O sumiço de Tigre e Bia Pedro assustou-se ao chegar à sorveteria e em uma das mesas Renato conversava animadamente com Marisa e Lurdinha, mas ele não viu o Tigre nem Bia. Ué, cadê o Tigre? Sei lá, Pedro, quando eu cheguei ele não estava aqui, explicou Renato. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou Serginho. Aconteceu o quê? Posso saber? Afinal, o que vocês estão aprontando? intrometeu-se a Ninha. Nada, Aninha, eu já falei que não estamos fazendo nada, replicou Pedro percebendo que não conseguiria conversar com os companheiros perto das meninas. Ih, esses meninos estão tão misteriosos, comentou Sônia. Mas não é nada mesmo, interveio Renato. Estamos só preocupados com o jogo de amanhã contra o Vila Nova. Falando nisso, vocês não querem assistir esse jogo? A explicação de Renato não convenceu as meninas que continuaram olhando desconfiadas para o grupo. Até que Pedro convidou os companheiros para ir embora dizendo que já era tarde e eles tinham de descansar para o jogo do dia seguinte. Na rua, ele virou-se para Renato e Serginho e revelou. Tenho uma coisa para contar para vocês. Eu vi o cicatriz lá no parque e eu quase dei uma trombada com ele em frente ao casarão, informou Renato. Quase morri de susto. Mas cadê o tigre? lembrou Serginho preocupado. Será que ele entrou no casarão? Arriscou Renato. Não, ele não é louco de fazer isso com aqueles homens lá dentro, opinou Pedro. Espera aí, Pedro, e se ele e a Bia foram apanhados pelo cicatriz quando passavam em frente à casa? A suposição foi de Serginho. É mesmo? Assustou-se Pedro. Eu vi o cicatriz conversando com os policiais perto do parque. Será que o tigre e a Bia foram apanhados na casa e ele foi dar queixa para a polícia? Vamos voltar ao casarão? Eles podem estar correndo perigo lá, sugeriu Renato. No momento em que os três meninos e Napoleão se preparavam para seguir rumo à esquina, tigre apareceu vindo da direção oposta da rua. Caminhava tranquilamente com as mãos no bolso e assobiava. Olá, turma, tudo bem? Onde é que você se enfiou? Adiantou-se Renato curioso. Eu fui acompanhar a Bia até a casa dela e ficamos conversando um pouco no portão, explicou o tigre calmamente. E nós aqui preocupados com vocês dois, disse Renato repreendendo o companheiro. É que ela não quis esperar vocês chegarem do parque porque já era tarde. E aí, vocês ficaram namorando no portão e a gente sem saber o que tinha acontecido, falou Serginho. Opa, não estamos namorando não, tigre apressou-se em responder a Serginho. Só ficamos conversando. Eu até convidei a Bia para assistir o jogo amanhã. Pedro estava calado. Já havia percebido que tigre estava dando em cima da menina com sucesso, pois sempre conseguia ficar sozinho com ela. Pelo menos do jogo você não esqueceu, ironizou Renato. Claro que não. Quem vai passar na casa do André? O Serginho vai fazer isso amanhã, falou Pedro. Acho que vou para casa agora. Não vamos dar a última olhada no casarão e ver se os caras já saíram, disse tigre estranhando o desânimo de Pedro. Eles ainda estão lá. Eu vi o cicatriz conversando com os policiais no parque. É perigoso ele ver a gente rodeando muito o sobrado, explicou Pedro. Com policiais? Estranho isso, não? Espantou-se tigre. É, estranho sim, mas acho melhor deixar para ver isso amanhã, afinal vai acontecer uma entrega. Se voltarmos para o casarão agora vai ficar tarde, analisou Pedro. Acho que eu também vou para casa agora, avisou Renato. É melhor mesmo, concordou Serginho. Vamos embora então. E foi o que eles fizeram. Duas traições. À sexta-feira, dia do jogo contra a turma do Vila Nova, amanheceu chuvosa e as dificuldades da turma da Rua 15 começaram cedo. Serginho havia passado na casa de André, mas o amigo não estava e sua mãe não soube explicar onde ele tinha ido. O grupo dirigiu-se para o Vila Nova sem muito ânimo. Mas é-se ainda, lamentou o tigre, já vamos jogar-se um marcão e agora o André some também. Vai ser difícil esse jogo, previu Pedro. Não dá para adiar a partida, perguntou Renato. Você está louco? O pessoal da Vila Nova não ia topar nunca, ainda mais, sabendo que o nosso time vai jogar desfalcado desse jeito, avaliou Pedro. Como é que você combinou com a Bia, tigre? Quis saber, Renato. Ela me disse que passaria em casa como não apareceu. Estou achando que o pai dela não deixou ela sair. É melhor, disse Serginho. Assim ela não vê o vexame que vamos dar. Puxa, que cara desanimado. Se for para pensar assim, é melhor nem ir, repreendeu Pedro. Não, Pedro, eu não estou desanimado. É que estou achando muito difícil conseguir alguma coisa com o time onde faltam dois jogadores, defendeu-se Serginho, que só iria jogar por causa da ausência de Marcão e André. Em outras circunstâncias, ele ficaria como sempre na reserva. Pois eu acho que o jogo se ganha dentro do campo, disse Pedro. Assim é que se fala, vibrou Renato. Quando a turma da Rua 15 chegou ao campo do Vila Nova, caía uma chuva fina e insistente e havia duas surpresas à espera do grupo. Abrigada da chuva perto do cômodo que servia de vestiário, Bia conversava com Vinícius, um dos meninos do time adversário. E junto dos outros jogadores, vestindo a camisa branca da Vila Nova, estava André. Mas esse cara é um traidor, disse irritado Tigre. Eu vou quebrar a cara dele. Calma, Tigre, não é hora para brigar, disse Pedro enquanto segurava o companheiro. Mas como é que pode um negócio desses? Continuou Tigre inconformado. O cara sai da nossa turma e vem jogar justo para os inimigos. Eu acho que ele está querendo provocar a gente, observou Renato. Isso não vai ficar assim, ameaçou Tigre. Não adianta ficar nervoso, Tigre. vamos com calma que é melhor, aconselhou Pedro. E veja a Bia, Tigre, ela está no horpapo com Vinícius. Nem olhou para nossa cara, comentou Serginho. Eu não aguento gente traidora da vontade de ir até lá e dar uns cascudos, prosseguiu Tigre que continuava nervoso. Espera aí, rapaz, ela está apenas conversando com Vinícius. Não significa que ela mudou de lado, analisou Renato. Nada disso, como é que ela veio sozinha para cá, questionou Tigre. Vai ver, ela encontrou o André e ele trouxe ela para cá, considerou Serginho. Ah, eu não vou deixar isso barato, avisou Tigre. Vocês vão ver quando o jogo começar. Esperem aqui que eu vou conversar com Chico, disse Pedro enquanto se afastava do grupo. No fundo, ele estava achando engraçado ver a menina deixar o Tigre tão nervoso. Pedro nunca havia visto o amigo tão irritado. Tigre estava enciumado e Pedro ficou contente por não ter sido ele a se aproximar tanto de Bia. Ele dirigiu-se a Chico, o líder da turma do Vila Nova. Olá, Chico. Tudo em ordem? Tudo, Pedro. Estou vendo que vocês estão com um jogador a menos. É, além do Marcão, nós tivemos um problema de abandono no time. Claro que você já conhece o nosso novo reforço, não é? Disse Chico em tom de cruzação enquanto apontava para o André. Pedro sabia que não adiantava brigar por causa da traição do companheiro, então diplomaticamente sorriu enquanto cumprimentava André. Olha, Pedro, vou fazer o seguinte, o nosso time vai jogar com o mesmo número de jogadores que vocês para não haver desvantagem, explicou Chico. O Vinícius e o Roberto ficarão na reserva, combinado? Está bem, respondeu Pedro, percebendo que Chico fazia aquilo como uma forma de humilhar a turma da Rua 15, mas era melhor não comentar nada disso para não piorar as coisas. Então vamos começar o jogo, avisou Chico.